O endossante não responde pelo cumprimento da prestação constante do título, ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. § 1º. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. § 2º. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os cobrigados anteriores.